Ana Selma da Costa tem 50 anos. Ela enfrentou um câncer de mama em 2009 e após o tratamento colocou próteses. No entanto, em 2022, devido a uma complicação com o silicone, precisou passar por uma nova cirurgia para remover a prótese que havia infeccionado. Atualmente, ela está realizando fisioterapia e ozonioterapia no Gama e começou a participar da roda de superação. Não é só a roda de superação. Gama é uma superação, sabe, que ajuda cada dia. Não só a mim, mas a milhares de gente. Eu sempre costumo falar que o Gama e a Marlene, todo mundo que trabalha aqui, faz a diferença realmente na vida de todo mundo. As rodas de superação do Gama acontecem há 10 anos na instituição. Trata-se de um espaço onde as participantes podem compartilhar os seus sentimentos sobre os desafios de conviver com o câncer. A gente começou assim uma roda mesmo. Hoje já é uma roda estendida, né? Mas a gente passa, tenta passar para eles, sempre trazendo um profissional, né? Da área de oncologia. E a gente tenta passar para eles aquilo que nós passamos. A nossa experiência, quando nós passamos pelo câncer, a experiência nossa, como que foi, como que a gente fazia. Nós tínhamos um grupo menor, a gente uma ajudava a outra, ia passando. Então, para ajudar elas a passar por esse período da doença da melhor forma possível. Além da roda de superação do Gama, a instituição também oferece outros serviços de recuperação. A gente tem uma equipe aqui também que ajuda em várias outras, em fisioterapia, zonioterapia, a própria terapia com eles. Então, é toda uma equipe de profissionais que ajuda na recuperação. Então, a roda é um complemento de tudo isso. Para elas poderem falar mais também, abrir o coração, passar o que elas estão sentindo. A gente poder ajudar nesse sentido. E o que a gente vê é que nesse tempo todo, por aqui passaram, sei lá, talvez mais de milhares de pessoas, né? Homens e mulheres, as pessoas que também estão na casa e eles sempre dizem assim para a gente, aqui é a nossa segunda casa. Então, a gente vê que isso teve resultado. Eles se sentem bem em estar aqui, receber as orientações e mais a troca de experiência, né?